Deu a vitória. Naquela época, quem sucedeu quem no posto de representante da família nos desafios? O Carson veio depois? Foi o Carson, foi o Carson. Fez um excelente trabalho. Os greyses do passado foram maravilhosos, fizeram um trabalho excelente, mas ficaram circunscritos apenas ao continente brasileiro. O Brasil é um continente, entendeu? Sim. Então, não foram para o exterior, não projetaram o jiu-jitsu para o exterior. Isso aconteceu com o Rollis Grace, entendeu? Porque esse pessoal todo que está fazendo sucesso no exterior, todos eles passaram pela mão do Rollis, entendeu? Do contrário, não teriam esse sucesso, não. O senhor diria que o Rollis foi o maior revolucionário do jiu-jitsu grace? Pode-se dizer isso? Foi, no conhecimento técnico. No conhecimento técnico, exato também. Porque ele viajou muito, ele teve contato com o Bob Anderson, que era o técnico da seleção americana de wrestling, luta livre olímpica, sambor e tudo mais, entendeu? Então, ele esteve aqui no Brasil, convite até do pessoal do jiu-jitsu, do Rollis, né? E para mostrar como é que era, porque o Rollis participava também de luta livre olímpica, participava de campeonato de judô também, entendeu? Só para fazer teste, entendeu? Sim. Então, ele faz ganhar ou perder, entendeu? Então, ele não levou ipon de ninguém. Quando chegava na bandeirinha, tinha aquela política, o pessoal do jiu-jitsu, não, não, dá para o outro. Então, se ele não desse o ipon do cara, ia perder na hora da decisão. Sim. Porque tinha política, entendeu? Sempre tem. Na época, o judô foi o que mais atrapalhou o jiu-jitsu para ter uma federação. A coisa mais difícil era você fundar uma federação naquela época. Porque a política do judô já era forte. Era forte, entendeu? Porque o judô chegou ainda depois, né? Sim. Porque o mestre de Goro Kano, lá no Japão, ele era do jiu-jitsu, mas fez uma reforma lá, política lá, entendeu? Aí falou, o judô é o maior... Mas a intenção era outra, era não exportar o jiu-jitsu, o filé mignon para o ocidente. Eles consideravam os ocidentais os bárbaros, entendeu? Tinha as razões dele. No lugar dele também faria a mesma coisa, entendeu? Felipe, o microfone também... Som, som. Tá? Então, tá bom. Mas ele tinha a visão dele, então, falou, não, o judô, que é o moderno jiu-jitsu, mas aí ele fez uma modificação nas regras de competição. Porque judô e jiu-jitsu, na verdade, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem nada dele. Na verdade, o judô, até hoje, ele vai podando algumas coisas para que entre mais no esquema de competição que eles vislumbram como o correto. Porque o cara dando ipom, dá uma queda completa, acabou a luta, ganhou. Todo mundo entende. Aí o cara não se interessa. Pô, por que eu vou ficar treinando luta de chão? E a essência está no chão, entendeu? Porque você vê dois caras na rua, às vezes, dois mendigos brigando. E se embolam. Então, vai para o chão. Sim, sim. E eu vi um vídeo aí que tem até uma briga de mendigo. Que um da triângulo... E o cara raspando, fazendo, dando armilhoque e tudo. Foi, foi, foi. Eu vi. Eu vi dois mendigos. Um dos mendigos ali já treinou em algum tatame, irmão. Entendeu? E ninguém dá um triângulo no instinto. A essência está no chão. Sim. Claro, o judô é importante também. Você deu uma queda, o cara cair de cabeça, apagar, acabou a luta. Acabou a briga. Mas, em 1930, quando chegou aqui, o que chegou foi o judô, na verdade. Quer dizer, o jiu-jitsu e o judô eram a mesma coisa, até essa reforma, não é? O que o Jigurukano trouxe é o que se tinha de luta agarrada no Oriente, na época que chegou aqui, correto? Quando chegou aqui, o mestre Mitsui Maeda... O Kondikoma, perdão. O Kondikoma. O título ele recebeu no Japão. O título de... De Kondi, não é? Então... Mas ele falou em jiu-jitsu. Ele falou, olha... Ele não falou no judô, olha. Vocês estão aprendendo judô, não. Então, o Carlos Greci não ia mudar por conta própria, inventar um nome qualquer. É. Entendeu? Então... Logo depois virou judô. É. Legal. Não, demorou muito. As academias todas de judô que tem... Era tudo... Academia Augusto Cordeiro, de judô. Depois passou a ser judô, jiu-jitsu e judô. Ficaram no jogo, depois ele tirou, apagou. Eles ofereceram a mesma proposta para o Carlos Greci. Os emissários japoneses que vieram aqui, né? Pessoal lá da colônia japonesa. Falou, Greci, não sei o quê e tal. Poxa, pode mudar o seu nome de jiu-jitsu para judô? Continua fazendo a mesma coisa que você faz, só muda. E nós damos o maior grau da... A Kodokan oferece o maior grau para os estrangeiros, entendeu? Que adotarem o nome de judô. Tenta passar uma conversa. Mas o Carlos Greci pensou bem, poxa, modificação na regra de combate, poxa. Nós vamos sumir do mapa. Nós vamos fazer lutinha lá só de Ipom, entendeu? De queda completa e tal de coisa. Cara, o Carlos não aceitou. Ele foi fiel ao Mitsui Maeda. Ao Mitsui Maeda. Foi um visionário também. Foi um visionário também, porque olha a cabeça. Porra, vão acabar com a luta em si. Vão virar meros derrubadores. Exato. Então, o que aconteceu? Mitsui Maeda, o senhor falava? Perdão. Mitsui Maeda. Ele ensinava o jiu-jitsu, entendeu? Superficial. Mas que agradava todo mundo. Entendeu? Mas não que ele tivesse má intenção, não. Ele achava perigoso ensinar muita coisa, muito detalhe sofisticado, entendeu? Para um cara despreparado psicologicamente, entendeu? Ou até um cara bem intencionado, mas que passasse aquele conhecimento para um outro cara mal intencionado, entendeu? Entendi. Então, criava um problema social, entendeu? Sim. Então, tinha essa visão. e o meu avô conheceu ele, que ele era chefe também da imigração japonesa. Meu avô foi um diplomata, né? Falava sete, oito idiomas, entendeu? Fluentemente, entendeu? Mas depois largou a carreira diplomática, aí virou aventureiro, né? Aí teve um monte de negócio, teve fábrica de dinamite. De dinamite em casa. De dinamite em casa, teve circo, foi de sorte, um monte de coisa, né? E teve também, dentro de casa, era aquela disciplina, porque ele foi educado na Alemanha, entendeu? Sim. E quando tinha qualquer coisa errada lá, ele sentava o couro mesmo, entendeu? Então, meu pai apanhou muito do meu avô, entendeu? Sim. Então, ele tinha uma certa revolta com os adultos, que ele projetava na rua, ele virou um menino de rua, de boa família, entendeu? Entendi. Então, se misturava lá com os moleques de rua, e aprontava muita coisa lá. Tinha sempre queixas e reclamações, entendeu? E quando o meu avô tomava conhecimento, né? Ele apanhava muito, entendeu? O Carlos Gracie, né? Sim. Então, ele se tornou uma preocupação para o meu avô. Ele estava crescendo muito, entendeu? E era um menino rebelde, entendeu? Era brigão. E isso já contado, né? Eu não sei disso quando eu era nascido, né? Sim. Meu pai contava para a gente, olha, fazer isso, assim, assim. O meu colégio era o campeão de corrida. Não admitia que ninguém chegasse à minha frente e eu corriia, eu queria ser sempre o primeiro em tudo. E quando eu brigava com o pessoal do meu top, entendeu? Por exemplo, era misturado lá com os meninos da rua lá, mas eu dizia, tinha aquelas mangueiras maravilhosas, né? Que o Pará era um lugar, entendeu? Que o progresso ainda não tinha chegado, entendeu? Chegou com a borracha, né? Sim. Então, é uma cidade pacata, entendeu? Mas tinha aqueles comerciantes daquelas lojas com vitrine, né? Aquelas coisas todas bonitinhas e tudo mais, entendeu? Então, ele disse, olha, quando os caras me maltratavam lá, aqueles comerciantes, eu quebrava as vidraças, aí saia correndo, entendeu? Agora, os caras que eram do meu top enfrentavam na briga, entendeu? E eles me respeitavam e eu dava ordem e dizia, olha, essas mangueiras aqui eram cheias de mangueiras. Agora, as melhores que eu via que tinham, as frutas mais bonitas, que me agradavam, falavam, olha, essa aqui é a minha, essa aqui é a minha, ninguém sobe nessa aqui, não quero ninguém subindo nas árvores. Então, tudo bem, os caras se respeitavam, né? Mas tinha uns moleques que eram de outros bairros, entendeu? E tinha uns moleques maiores, mais cascudos, chegavam lá e subiam nas árvores, entendeu? Invadiam e o pessoal, olha, isso aí é do Carlos, ele não mais gostava, dizia, o quê, o quê, rapaz? Rua é pública, não sei o quê, aquela coisa toda. Aí, correu lá, o Carlos, olha aí, estão subindo nas suas árvores, não sei o quê. Aí, ele ia lá e falou, o que você está fazendo daí? Desce já daí, quem desce o quê, rapaz? Não sei o quê, pô. E, quando era, às vezes tinha adultos, né, que ele não podia enfrentar fisicamente. Ele falou, eu enfrentava na pedra. Sentava a pedra, eu tinha uma pontaria, uma firmeza, uma força na mão, que eu acertava onde eu queria. Seu avô, sabendo disso, botou ele no jiu-jitsu para tentar... Foi tentar para educar, entendeu? Entendeu? Entendi. Queria acabar tendo um final... Trágico. Trágico. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês de remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.